O primeiro contato é o nosso quadro onde a gente vai debater e falar sobre nosso primeiro contato com qualquer tipo de jogo. Antigo, novo, tanto faz. Basicamente é um gameplay comentado, e o jogo em questão hoje vai ser Yakuza 0. Yakuza é uma série não tão famosa da SEGA, que bota você no papel de um membro da Yakuza. Nesse jogo em especial, dois membros da Yakuza, Kiryu e Majima. O jogo se passa em 1988 em uma recriação ficcional de distritos de Tóquio e Osaka, e é um jogo bem diferenciado. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Ricardo pra gente debater um pouquinho sobre o Yakuza. E aí, o que tu achou do jogo? Fala, Lucas. Então, o meu primeiro contato de verdade com o Yakuza foi na época do PS2. É engraçado, porque naquela época a gente não tinha tanto, sei lá, esses jogos tipo Assassin's Creed, que a gente é meio que um turista, né? Todo ano a gente é um turista. Então, o que me chamou a atenção, eu lembro disso muito claramente, cara, foi uma imagem numa revista, se eu não me engano, a EGM ou coisa do tipo. E eu olhei, vi aquelas cores, né? Eu acho que isso é uma coisa que o jogo faz muito bem. Então, eu olhei aquelas cores e falei, tenho que jogar isso. É, que ali é tudo neon, né? É cheio de neon, daquelas luzes de neon. É muito maneiro. É maneiro pra caramba. Muito maneiro. E aí eu lembro que, na época, o jogo não tinha saído aqui, né? Isso é um problema até hoje, né? Com o Yakuza. Sim, pouquíssimos jogos da série foram localizados, na verdade, né? É agora que eles estão começando a fazer um esforço maior pra localizar tudo, inclusive... Que é triste, né? É, dá pra ver pelo Yakuza 0 que é triste. Pô, eu tô adorando o jogo, por causa. É, eu joguei o 1 e o 2. Na época, se eu bem me lembro, lá no Japão, não sei se minha pronúncia tá certa, mas é Ryu Gagotoku. Então, eu joguei tudo em japonês. Você jogou também o Yakuza 0, então tem muito diálogo. Eu não entendi nada. Nossa, muito, muito. Eu joguei o 1 e o 2 sem entender absolutamente nada. Então, de certa forma, esse foi o meu primeiro contato com o Yakuza. Porque depois do 1 e do 2, eu não joguei mais nenhum. Infelizmente, eu não joguei mais nenhum. E o que é interessante é porque o que me fez gostar da franquia, mesmo sem entender nada, foi puramente o combate. A estrutura dele. Ele tem uma estrutura muito diferente, né? O open word que ele faz é muito diferente. É, tudo que ele faz é bem diferente. É um jogo bem único, na verdade, né? Muito, muito. Bem diferenciado, bem diferenciado. Isso foi uma coisa que eu falei com você mais cedo, mas que ele comete erros. Ele comete erros e acertos. E tudo, independente se ele faz isso da forma certa ou errada, ele faz diferente. Até os erros dele são diferentes. E isso é uma coisa que eu respeito muito, sabe? Sim. Então, assim, a minha experiência foi muito positiva com o jogo. Eu joguei mais ou menos umas 25 horas. É um jogo bem longo, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer nele. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Nem todos são bons. Eu acho que a gente vai tocar nisso mais pra frente. Mas foi isso daí que a gente tá vendo, que ainda é, pra mim, ainda é o atrativo da série. Ele tem muita coisa que ele faz certo. Mas o combate é excelente. Sim, cara, é muito legal. O combate é muito bom. É bem japonês, né? Sim. É, aquilo que eu te falei um pouco também, assim, é aquela sensação de filme, sabe? Que tu vê aqueles filmes, sei lá... Dando um exemplo assim, bobo aqui, mas o Jack Chunk tinha todo aquele exagero, aquele negócio de tu o cara jogar e desviar, tudo de forma exagerada. Olha isso, você dá uma porrada, você sente, sabe? É, o feedback, né, cara? É muito bom. Isso é muito bom nesse jogo. E, assim, sempre foi. Eu acho que o grande diferencial do Zero é que é um combate muito mais refinado. E a Kusa, esse é o Zero, mas bem ou mal, é uma série que tá aí há muito tempo, né? É, eu não tenho muita referência, né, infelizmente, porque esse foi o meu primeiro... No meu caso, foi o meu primeiro contato com a série, mas eu já achei muito legal. E também, só tocando nisso, é legal que, como ele é uma prequel, mesmo pra mim, que eu nunca joguei um jogo da série, eu tô entendendo tudo perfeitamente, né? Porque ele não tem... Ele não precisa de outros jogos pra tu entender a história dos personagens ou a situação que eles estão, né? Aí é basicamente o começo de tudo, digamos. É, eu que joguei os outros, mesmo sem entender, eu entendo ali que a situação de... O Magma, por exemplo, você vê que ele era um cara muito diferente, entendeu? Então, eu acho que o que é interessante nisso é que quem é fã da série vai encontrar algo... Vai ver o início dos personagens, como eles se tornaram nos jogos seguintes, sabe? Então, eu acho que é interessante, tanto pra quem nunca jogou, como pra quem jogou, sabe? Eu acho que isso ficou muito legal. Agora, assim, eu nunca tinha entendido... Não entendi a história, porque eu só joguei japonês. Eu sabia que as cenas eram bem feitas, agora o combate lá atrás foi o que me chamou atenção e pra mim eu acho que isso daí eu ganhei. Olha isso! Sim, é muito maneiro. É muito maneiro. Tudo que você pode fazer com os inimigos... Esse estilo de luta aí, ele é mais de agarrão. Cada personagem tem três estilos de luta, né? Sim. E cada um tem toda aquela árvore de talentos, né? Que libera um monte de golfe e tudo. E a música muda também, quando você muda de estilo de luta, isso ficou muito legal. Isso é muito legal. A música muda, a música de fundo muda. Ela meio que acompanha o tom, então você vê esse estilo aí, é um estilo mais equilibrado, digamos assim, ele é meio lento, então a música meio que acompanha isso. No estilo mais rápido, fica uma batida mais rápida, assim. É o típico acerto, pessoalmente eu vejo muito em jogos japoneses, assim. Eles entendem de combate, eles entendem de jogabilidade. Combate de estilo, né? Eles sabem fazer uma coisa muito... Tipo, toda parte do combate, eles sabem juntar o combate com a parte visual e de música também. Eles conseguem fazer como se tudo fosse o... Dependesse um do outro, né? Tipo, fica mais completo ainda. Sabe o que é interessante nisso que a gente tá vendo aí? Você pega, por exemplo, um combate que eu gosto muito, hein? Que é o do Batman. Você meio que defende, as coisas são meio automáticas. Você defende, você aperta o triângulo e... Pra mim é um combate bom, tá? Agora você aperta o triângulo e ele... Você sente meio que o Batman faz aquilo? Que não foi meio você que fez? No Yakuza você já tem partes, até que tem quick time events. Eu achei que até nesses momentos o jogo consegue passar a sensação de foi você que fez aquilo. Tudo é merecido. Cada contra-golpe é merecido. Você apertou o botão, não tem um... Você não aperta e o personagem simplesmente faz a coisa por você. Eu senti que é tudo merecido, sabe? Não, é porque até... Cada esquiva, cada golpe... Isso é sensacional, assim. Não, e tu usou como exemplo os quick time events, né? Eles são muito mais rápidos, né? Tu tem que estar muito ligado. Senão tu vai perder e já era. Porque, tipo, tu não morre, digamos. Sim, muito rápido. É muito rápido. Tu tem que ficar ligado e aí tu sente que tu realmente tá... Eu tive esse reflexo, digamos. Então, não foi uma coisa que tu sente que tirou a agência do jogador. É muito maneiro. Sim, sim. E, inclusive, tu falou da parte do Batman, só complementando esse estilo de luta aqui, esse de boxe, né? Ele tem aquele negócio de esquivar, que quando tu usa... Olha, o quick time event é um exemplo. Essa parte, a primeira vez que ele fez isso comigo, eu levei a facada, tá? Inclusive, eu levei a facada. É rápido, né? Sim. E, tipo, tu não sabe que vai vir um quick time event. Tu nem imagina, sabe? Sim, sim. Então, e é legal com essa parte também do estilo de boxe, de desviar. Aqui no Batman, tipo, tu tá pulando. É mais simples, né? Ali tu tem o timing certinho pra tu usar a esquiva e daí ele desvia do golpe. Senão tu leva, assim. Se tu erra o timing da esquiva. Eu sinto que os japoneses, eles entendem muito disso. Eles entendem muito de jogabilidade. É gostoso controlar o personagem, sabe? Sim, nossa, eles têm... Você sente o controle nas suas mãos, sabe? Essa daí é a primeira boss battle. Essa fase inteira aí, basicamente, é a primeira fase. Que é uma coisa muito interessante, porque o Yakuza, ele tem essa estrutura open world, digamos assim, que não é bem open world. Ele não te dá uma liberdade imensa de ações. Mas, na hora das missões principais mesmo, ele se transforma, basicamente, em um beat'em up. É uma fase... Mas é muito maneiro isso. Quem faz isso hoje? É diferente, cara. É tão diferente que não tem nenhum jogo que faz isso, entendeu? Não tem. Eu, pelo menos, não conheço. Tem gente que até às vezes compara o que chama. Mas, assim, pra mim, é um jogo que eu tava jogando e fiquei, cara, não tem nada tipo Yakuza no mercado. Não tem nada, assim. É uma coisa que eu tava jogando e achando muito maneiro. Tem os seus problemas, mas é uma experiência... Como eu vou dizer? Ela é fresca, digamos. É diferenciado. É fresca. Perfeito. Perfeito. É diferenciado, eu acho, assim... Essa estrutura... Isso que eles fazem de, basicamente, entre aspas, ser um beat'em up, um payword... Ninguém faz isso hoje em dia, sabe? Exatamente, cara. Eu acho que ele tem muita coisa old school, assim... E isso chega naquele ponto que eu te falei, que eu acho que tanto os acertos quanto os erros... Até mesmo os erros, eles são novos, sabe? Então, isso é algo que eu respeito demais, sabe? E ele tem defeitos, mas eu acho que onde ele acerta, ele acerta muito bem. É que ele não segue tendências de mercado. Não segue, não segue. Por exemplo, é um exemplo que a gente citou antes, assim, tu joga o... A gente jogou o beta do Ghost Recon, e o que a gente não gostou, a gente já sabia que não ia gostar. Tipo, já... São erros que outros jogos já cometeram. Exatamente. E o Yakuza não, porque o Yakuza, ele tem o seu nicho, ele não quer tentar agradar todo mundo, ele quer tentar fazer uma experiência e falar, ó, isso é pra certas pessoas. Se tu não tá nesse grupo, tudo bem, não tem problema, não é pra todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa muito respeitável, porque não tem muitas empresas ou desenvolvedores que fazem isso hoje em dia. E aí tu joga isso e vem aquele ar fresco, tipo, sim, de tu jogar e até perdoar certos erros exatamente por ele tentar uma coisa diferente. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu entendo por que a franquia não faz tanto sucesso aqui quanto no Japão. Você vê que eles... É muito bem realizado o Open World, olha isso, é muito bonito, é muito detalhado. Eu achei toda a experiência que você tem com a cidade é muito íntima. A gente tá vendo aí a parte da SEGA, ele entra no arcade da SEGA, tem vários minigames, tem várias coisas. O que eu achei, ele faz uma mistura, do meu ponto de vista, muito boa, cara, quase perfeita do que o Mafia sempre quis fazer, sabe? Da história servir pra... Da história, do mapa, da ambientação servir pra história, né? Mas sem deixar a cidade morta, sem nada pra fazer, sabe? É, tipo, é que ele é um jogo relativamente pequeno, se a gente for comparar com um jogo de mundo aberto, assim, entre aspas, que existe hoje em dia. É um distrito, não é uma cidade. É, é um distrito, exatamente, obrigado. Só que ele é muito denso. É, eu senti assim, que cada partezinha que você explora, cada partezinha que você chega, você tem um senso de familiaridade com aquilo, sabe? Você sabe qual o lugar mais perigoso pra andar à noite, você tem sidequests que você acaba conhecendo os personagens que andam na rua, então você sabe quem... Tipo, tu chegar numa loja de conveniência e daí tu começar a fazer amizade com o atendente ou o atendente, e isso gerar uma sidequest é muita coisa, é muito denso, é muito maneiro. Você tem uma identidade visual muito única, a cidade como um todo, o que realmente me cativou nisso tudo foi exatamente esse senso de familiaridade com tudo, você conhece a cidade, entendeu? Sim. Você sente que aquilo ali é o lugar onde você vive, e é tudo muito detalhado, olha esse interior, olha quanto detalhe. É muito bem realizado. Eu acho que assim, até pode ser uma razão que não faça tanto sucesso aqui, né, porque eles realmente tentam captar, eu acho que a cultura japonesa, sabe? Sim, sim, é verdade. Pô, tu vê karaokê, sei lá, aqui no ocidente não é tão famoso, a galera não vai em karaokê, tipo, não em peso, assim, digamos, e lá pelo que falam e pelo tipo, até o jogo demonstra isso, é uma coisa super comum, ah, vamos sair hoje, ah, vamos, vamos onde? No karaokê. No começo do jogo, o amigo do Kiryu fala, a primeira coisa que ele fala, ah, vamos no karaokê relaxar, sabe? É muito famoso lá, né? Sim, exatamente, então é uma coisa que eles realmente queriam transmitir a cultura japonesa e botar no jogo e... E conseguiram, né? E conseguiram, e claramente, cara, os desenvolvedores se divertiram fazendo o jogo, tu vê pelo sidequest, tu vê pelas cenas, tu vê pelo absurdo de muitas situações do jogo, né, porque o jogo realmente... Sim, as sidequests são muito bizarras, as sidequests são muito bizarras. E as piores, né, eu peguei uma que tu vai, tem uma, ele rouba um jogo de uma criança, daí tu vai pegar o cara que roubou o jogo e outro cara roubou o jogo desse cara que roubou e vai, 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 tu fica aqui, no final tu encontra o pai da criança. Um cara, um adulto rouba... Teve uma que eu fiz, que é uma prostituta que ela basicamente não sabe tratar mal os clientes, porque o cliente dela gosta de ser meio maltratado. E aí você, eu acho até que eu botei footage disso aqui, e aí você tem que ensinar ela a maltratar o cliente e aí aparecem crianças, cara, e você tem que fazer isso na frente das crianças. Nossa, é bizarro. É, teve também um produtor de filme, né? É muito japonês. É bizarro. É muito japonês. É muito japonês. É tudo muito japonês. Mas, agora, é aquilo que eu falei, eu entendo porque que não faz sucesso, ao mesmo tempo eu acho que essa é a alma do jogo, sabe? É exatamente isso que diferencia ele de, cara, qualquer outro tipo de jogo. Sim. É uma coisa que a gente discutiu assim, nem todo jogo precisa tentar agradar todo mundo, ser um tipo, um triple A, um AA, digamos, né? Ele é B. É, ele é um jogo B. Tu vê que ele não tem, vamos dizer, um orçamento gigantesco, ele não tem um marketing gigantesco, mas ele não precisa disso, nem todo jogo precisa disso, e eu acho que é uma decisão inteligente deles. A única coisa que o problema, assim, da parte, digamos, de divulgação foi a demora que eles tiveram em começar a tentar fazer a série ter sucesso aqui, né? Que só agora ela tá vindo pro acidente de verdade. Tu vê que eles tão até refazendo o primeiro Yakuza e vão lançar no acidente, que eu acho que é... Ah, eu não lembro o nome do remake agora, mas vai ter o remake do primeiro jogo. É, eu esqueci o nome, é um nome difícil. Eu sempre quis jogar também o Kinzan, que é um Yakuza meio samurai, não sei se já ouvi falar. É, eu já ouvi falar. Eu acho que isso aí nem vai ter localização, né? Porque eu acho que isso aí... É muito triste, mas eu entendo porque eles não fazem... É muito japonês, é muito japonês. É um jogo que ele não se preocupa... Eu tive essa impressão, pelo menos, ele não se preocupa em ser, entre aspas, razoável com o jogador em vários sentidos. Tanto que mais side quest. Desculpa essa. Tá vendo? Cara, e aquela outra que apareceu ali, que era um cara, ele tocava numa banda, ele queria ser hardcore, mas ele não sabia ser hardcore. E aí você tem que ensinar ele a ser hardcore, a tratar os caras com brutalidade. É uma coisa mais bizarra que a outra. Então, é... Mas é isso que eu tô querendo dizer. Essa questão dele ser, entre aspas, razoável, ele é bem japonês. Eu acho que é a melhor forma de escrever ele, sabe? É assim, é mais fácil, digamos assim, né? Porque realmente é bizarrista que tu... Sei lá, a cultura é muito diferente, né? Tipo, sei lá, talvez pro pessoal de lá, esse tipo de coisa seja mais comum, assim, não, sei lá, que aconteça no dia a dia, mas na parte de entretenimento, assim, né? É um jogo bem feito pro Japão. É um jogo bem feito pro Japão. E eu acho também que ele não se preocupa muito em tirar o controle da mão do jogador, ele não se preocupa em agradar o público daqui, ele foca no nicho dele. Como a gente falou, ele é um jogo B, sabe? Então ele não tá preocupado com nada disso, e de certa forma isso foi um problema pra mim, sabe? Agora, batendo novamente nesse martelo, eu acho que até os problemas dele são diferentes, é um jogo muito diferente. Eu acho que no que ele acerta, ele acerta muito bem, que é na ambientação, que é no combate, e até nas próprias cenas fechadas, que são sensacionais. Enfim, nós adoramos Yakuza Zero. E se vocês quiserem, a gente pode falar mais dele aqui no canal. Mas enquanto isso, deixem o feedback do que acharam do vídeo, já que isso ajuda a gente a melhorar ainda mais. Valeu, e até o próximo vídeo.